Vou te apresentar aqui dois aplicativos lançamento lá na Play Store que dá pra você sacar rapidamente através do Pix. Só que deixando claro, é aplicativo de renda extra. Só que eu vou te mostrar algo surreal e vou te dar um presente nesse vídeo de hoje. Agora me diga uma coisa, mudaria alguma coisa na tua vida se você recebesse todos os dias Pix assim ó? Literalmente R$516, R$10, R$3, mudaria alguma coisa na tua vida? Sabe como é que eu faço essa grana sem investir nenhum único real? Eu vou te falar isso nesse vídeo, mas primeiro, pra mim ceder esse presente pra você gratuitamente, eu preciso saber se você está interessado. Então eu quero que você comente aqui Vinícius, eu quero ganhar Pix todos os dias usando somente o celular e a internet. Eu quero que tu comente aqui embaixo, tá bom? E aí eu vou, pela quantidade de pessoas interessadas, eu vou saber através dos comentários. Eu vou ver quantas vagas eu consigo ceder desse bônus, que é o passo a passo, o modelo que eu segui gratuito pra poder fazer resultados assim que eu acabei de te mostrar. Calcule aí. A média de R$500,00 por dia dá algo equivalente a R$15.000,00 por mês. Mas o método que eu vou te entregar o passo a passo vai te possibilitar e te ensinar a faturar seus primeiros R$5.000,00 por mês sem precisar fazer nenhum investimento. Gostou da ideia? Então faz o seguinte, comenta aqui embaixo, Vinícius, eu quero aprender a ganhar R$500,00 por dia usando somente o celular. E aí, pela quantidade de pessoas, eu vou ver quantas vagas eu consigo disponibilizar gratuitamente pra você. Fechou? Não esquece de comentar. Se não comentar, você não vai ter a oportunidade de ter esse acesso. Agora vem pra minha tela que eu vou te apresentar os dois aplicativos gratuitos. Galera, o primeiro aplicativo é esse que você está vendo na tela. A tela é o Money Tree, tá? Money Tree 2, ele já está na segunda edição. Só que esse aplicativo é de renda extra, tá? Ele basicamente, galera, é você tá vendo a bolinha rodando ali, ó? Ele vai acumulando dinheiro no automático pra você. Só que se você fizer o que eu vou te mostrar, rodar o dedo aqui, ó. Ralar o dedo em outras palavras na tela, mexendo pra um lado e pro outro como se fosse uma faca, ele vai subindo pra você. Observe lá no topo, ó. Lá onde você tá vendo, no 90 moedas, ó. Tô rodando aqui, ó. E ele tá alterando, tá vendo? Então, é basicamente isso. Aqui você observa a opção de coletar o dinheiro. E aí ele libera pra você a opção de saque quando você atinge níveis, tá? Tá vendo a opção de coletar dinheiro? Eu vou clicar em cima. Ele não vai abrir, ó. Tá vendo? Porque eu tô no primeiro nível ainda. Mas é um aplicativo de renda extra, tá? Eu fosse você, eu ficava até o final do vídeo. Pra você pegar o bônus que eu tenho pra você. Que de fato vai te dar a liberdade financeira. Tá bom? Isso. Você viu apenas ali a prova de pagamento de 500 reais ali do método que eu vou te entregar gratuito. Não tem pegadinha, galera. Pode ficar tranquilo. Fica até o final. Porque de fato eu vou te entregar algo gratuito. Mas eu só vou entregar pra quem comentar aqui embaixo que quer aprender a ganhar 500 reais por dia usando somente o celular. Aí pela quantidade eu vou falar com o desenvolvedor desse método pra ele liberar a quantidade de vagas. Porque ele liberou pra mim semana passada 100 vagas e já se foi essas 100 vagas, tá? Então esse é o primeiro aplicativo. Você tá vendo aí na tela. Tá? Eu já tô com 138 reais ali disponível. E aí, ó. Eu preciso fazer isso aqui. Galera, confesso pra você que não é legal. É chato um pouco, né? Você ficar ralando a tela. Mas eu vou te mostrar um segundo aplicativo agora. Esse é o primeiro que está pagando, viu? Eu já vi prova de pagamento dele na internet. O segundo app é esse que você vê na tela. O nome dele é o SwitchJoyce, tá? Você vai clicar aqui, ó, pra como jogar. Aqui vai te dar todo o panorama de como funciona o jogo. E aqui você vai clicar, fui convidado. Se você pegou o link, o código aqui do canal, você clica aqui nesse botão azul. E você vai preencher o código que está no primeiro comentário fixado. Que você clicou no link, aí você vai pegar o código que tá ali e coloca ali. O que eu recomendo você a fazer? Cara, pega o teu código de convite desse aplicativo aqui e comente aqui nos comentários. Porque esse vídeo vai viralizar. O que você vai fazer? Com o seu código comentado aqui, a galera geralmente tem dificuldade de encontrar os códigos pra poder se cadastrar. E aí ele pode usar o seu código. Se você foi receber esse vídeo compartilhado, use o código da pessoa que te compartilhou. Se você chegou aqui e não tá vendo nenhum código pra usar, vai nos comentários que você vai encontrar o código da galera aqui do canal, que estão inscritos. E aí você pode usar qualquer um desses códigos que tá aí nos comentários. Pra jogar, você clica em cima desse play. Prontinho. Ele já vai diretamente pra tela de jogo. Chegou na tela de jogo. Fica tranquilo que na sequência eu já vou te mostrar como é que tu pega o bônus pra você ter resultados iguais. Eu te mostrei as provas de pagamento desse vídeo, tá? Então ó, aqui galera, eu tava jogando antes de começar o vídeo aqui e eu já tô aqui praticamente no terceiro nível, tá vendo? Então você vai clicar em cima do cachorrinho ali, ó. Ele já vai te direcionar pro jogo. Você dá um clique e ele vai te mostrar certinho. E é basicamente, ele já te diz ali o que tu tem que fazer. Presta atenção que ele vai ficar, ó. Ele vai dizer, ó. Por exemplo, tá vendo aqui, ó. O que eu tenho que fazer? É trazer esse vermelho pra cá, ó. Clica, segura e arrasta e ele estoura, tá vendo? Tá vendo? Aguarda um segundinho, ele já vai te mostrar qual é o que você tem que alinhar. Tá vendo o que ele tá dizendo aqui embaixo? Então eu pego esse vermelho, trago ele pro lado aqui, ó. Alinhei. E aí, à medida que eu detono, ele vai subindo ali, ó. Ali eu já detonei 10 amarelo, 7 verde, 4 vermelho. Ele tá dizendo que esse vermelho aqui eu tenho que levantar, ó. Ok, show. Já foi acreditado pra mim lá um pouco mais. Ele já vai me dizer qual é o próximo. O próximo é esse. Ok, eu estourei, galera. E olha que top. Ele já vai me dizer o próximo. O próximo é esse aqui. Então o que eu tenho que fazer? Trazer esse vermelho pra cá, pra cima. Ok. Olha que top. Então à medida que isso aqui é intuitivo, tá? Você vai trazendo, ó. Ele já vai te dizendo exatamente o que tem que ser feito. Então é muito simples, muito simples mesmo. Mas agora, antes de te mostrar os detalhes aqui, eu vou te mostrar logo como é que tu vai pegar o teu bônus, que eu sei que você tá ansioso. E antes de mostrar o bônus, eu vou te mostrar novamente as provas de pagamento. Então você tá vendo aí, ó. Pix recebido hoje, ó. 516 reais. Se nós somarmos isso aí, galera, dá mais de 15 mil reais por mês. E se eu te disser que não é só isso, galera, que eu tô ganhando. Dá uma olhada. Esse ali foi apenas um dos recebimentos que eu recebi agora aí pela manhã. E se você observar isso aqui, ó. Isso aqui não é print, não. 76.944.76 centavos. Ó. Vou atualizar a página. Você vai ver que atualiza em tempo real. Só que eu já te asseguro que você não deve se iludir com esses pagamentos que eu recebi aqui, porque eu já tenho um tempo aplicando esse método. E aí, à medida que eu fui pegando experiência, eu fui escalando e fui tendo resultados maiores. Você também vai poder fazer isso. Porém, se contenta em fazer pelo menos seus primeiros 5 mil reais por mês. Se você coloca em prática as três aulas que eu vou te entregar agora, é impossível tu não ter resultado. E detalhe, tu não vai pagar nada. Isso aqui é de graça pra você. Vem pra tela. Você vai fazer o seguinte. Você vai vir nesse vídeo que você tá me assistindo no primeiro comentário fixado. Você vai tá vendo aqui, ó. Presente de 500 reais grátis. Como fazer 5 mil reais pela internet usando o celular. Você clica nesse link. Ele vai te direcionar exatamente pra página do método. E se você observar o método, o nome dele é o Fast Money. Ó, curso gratuito. Um mini curso que eu vou te ensinar a fazer 5 mil reais por mês. Na internet, você vai assistir as aulas abaixo. A primeira aula, você vai ver por que que essa estratégia funciona. Funcionou pra mim? Funcionou pra milhares de pessoas. Depois, na segunda aula, tu vai ver. Tu vai poder escolher o que mais é importante pra você. Tá aqui a aula. Na terceira aula, tu já vai começar a aplicar a estratégia. Passo a passo. O Alex vai te ensinar a fazer isso. Só que não parou por aí. Aqui mostra quem é o mentor. E aqui mostra alguns dos centenas de milhares de alunos que ele tem. Que ele ensinou a mesma coisa. Eu sou um deles. Não paguei nenhum centavo por isso. E você pode ser o próximo. Quanto que você... É garantido que você vai ganhar 5 mil reais? É garantido se você colocar em prática. Se você não colocar, isso é impossível pra qualquer pessoa. Que simplesmente assistir e não colocar em prática. Então, ó... Eu preciso que pra você pegar esse método gratuito. Lá naquele link que tá no comentário fixado. Você vai ter que comentar aqui, Vinícius. Eu quero aprender a ganhar 500 reais por dia. Ou 5 mil reais por mês. Eu quero o método gratuito. Comenta aqui. Porque através da quantidade de pessoas que comentar. Eu vou saber quantas vagas eu devo solicitar pra ele. Porque na semana passada ele liberou 100 vagas. E foi assim, ó... Sumiu as 100 vagas. Literalmente da noite pro dia. A galera não pensou duas vezes em pegar. Porque é gratuito e de fato funciona. Então pra mim solicitar novas vagas pra você gratuitamente. Eu preciso saber quantas pessoas estão querendo esse método gratuito. Comenta aqui embaixo. Se você tá em dúvida o que deve comentar. Comenta exatamente o título aqui, ó. Nesse mini curso, ó... Eu quero aprender a ganhar 5 mil reais por mês pela internet. É isso que tu deve comentar. Comenta aqui embaixo pela quantidade. E aí lá no teu comentário. Pela quantidade que tiver. Assim que ele me enviar o link. Eu vou responder no teu comentário com o link. Pra tu já ter acesso direto a esse método gratuito. Agora voltando aqui no canal. Você sabia que você pode levar ainda 100 reais de graça aqui do canal? Pra casa? Simplesmente por estar inscrito. Deixar o like. Ativar o sino. E ser a pessoa que mais comentou. Quando ele fechar 500 likes. Que é a meta. Então. É isso mesmo. E o mais legal. Tu pode ganhar mais de uma vez. Pode ganhar nesse vídeo. Pode ganhar nesse. Nesse. Em qualquer vídeo do canal. À medida que bate 500 likes. Eu vou entregando 100 reais pra galera. E detalhe. Não é 100 reais aleatoriamente. De qualquer jeito. É pra pessoa que mais comentou. Quando chegou aos 500 likes. E eu espero que o próximo seja você. Ao comentar aqui embaixo. O mesmo comentário que tu vai comentar. Pra poder pegar o bônus aqui. Que é o mini curso que te ensina a ganhar 5 mil por mês. Ele vai valer. Pra você levar aqui os 100 reais pra casa. Do canal. Entendeu? Então seja a pessoa que mais comentou. Beleza? E comenta junto a tua chave Pix. Que aí você. Comenta na chave Pix. Se você for o ganhador. Eu já faço o pagamento direto pra você. Entre também para o grupo do Telegram. Que tá aqui na descrição. No comentário fixado. Pra você poder. Compartilhar os seus resultados. Ou até mesmo o link de outros aplicativos. Lá dentro. Porque o grupo é aberto. Eu vou deixar pra você. Esses seis últimos vídeos. Onde eu mostrei. Aplicativos e sites com provas de pagamento. Eu recomendo que você maratone o canal. Que você vai encontrar muitos outros aplicativos. Que vai colocar dinheiro de fato. No teu bolso. Antes de 2024. Tá? Recomendo. Não deixa de se inscrever no canal. Pra você não ficar de fora. De mais nada. Que dá pra ganhar dinheiro na internet. Tchau.